O véio tá pegado na negociação, pessoal. Aqui só frango abatido, galinha abatida, como você queira. E o preço é bem em conta, né, véio? Bom dia. É, o mesmo preço ainda, R$11,00. R$11,00 o quilo. R$11,00 o quilo. Olha aqui, gente, R$11,00 o quilo e o véio ainda entrega a domicílio. Entrega, só é ligar que eu faço entrega. É 819-8235-5912. E o melhor que o camarada não vai pagar nada. É, e aí é batidinha na hora, é fresquinha, não é congelada, não. Quando eu digo que o camarada não vai pagar, ele não vai pagar no frete, né? Isso, não paga nada de taxa, não, de entrega, não. Agora R$11,00 é o quilo? R$11,00 o quilo. Tem o peito, que é R$14,00, coxa e sob coxa R$12,50. Asa também, asa sempre tem. Se eu recomendar, que é R$12,50 o quilo também dá asinha. E você tem todos os dias, véio? Todos os dias. Todos os dias tem, a batidinha na hora. Domingo a domingo? Domingo a domingo. Aí fica melhor, né? É, porque é melhor para o cliente comer uma carninha fresquinha, né? É verdade, e não tem dia para o camarada comer, de repente o cara está com vontade. É numa sexta que o camarada vai comer, né padrão? É, é bom demais. Não vai comer só uma galinha no domingo, né? Ah, é. Olha aqui, gente, o véio todo domingo está no Bola, mas ele disse que atende pelo telefone e o camarada liga, o véio leva e não cobra nada pelo frete. Não cobra nada de taxa, de frete. Aí fica bom para o pessoal aqui do Bola, né? É, fica bom para o cliente, né? Tem que ver que está em casa, não quer sair, só é ligar. Comodidade total. É, chega na porta. Obrigado aí, viu, véio? Olha aqui, pessoal, essa é a banca do véio. A gente está na Feira do Bola. Hoje, domingo, dia 6. E por aqui está chegando as bananas, rapaz. Eita, seu Jacó está pegado ali. Está montando a banca ainda, né, patrão? R$ 2,00 a R$ 2,00. R$ 2,00 a R$ 2,00. R$ 2,00 a R$ 2,00. Olha, rapaz, como é baratinho, né? Lá em São Paulo, o quilo está R$ 8,00. É. O quilo, né? E aqui não é vendido no quilo. No quilo, o camarada paga até pela casca. É, exato. Aqui o caba leva a banana mesmo. Aqui leva todo, todo, para o cara quiser. Opa! O homem está esperto aqui, está ligeiro. Banana é na dúzia. E tem a batata também do seu Jacó. Está de conta, seu Jacó. A batata do Jacó é R$ 3,00 a R$ 2,50 a branca. Olha, e o caba escolhe aqui, né? Escolhe da que quiser aqui. Todas as duas são de primeira? Primeira, primeira. Todas as duas de qualidade. Cozinhou, é uma delícia, né? É, cozinhou aí, o caba só é botar na barriga e dizer, vou trabalhar. E fica forte. E fica forte, e fica forte. A batata do seu Jacó aqui, ó. Eita, rapaz. R$ 2,53. R$ 2,53. R$ 2,53. Obrigado aí. Obrigado, seu Jacó. Obrigado aqui, Deus abençoe o senhor. Olha a batata, pessoal. Aqui a gente tem mais batata também, olha lá. Aqui a gente tem o manguito. Eita, rapaz, o manguito está bonito aqui, ó. Está de conta do manguito, patrão. Está de conta do manguito. O manguito é 10 por 2. 10 por 2. Está bem madurinho, né? Está madurinho. E a manga 10 por 2 também. 10 por 2 também. A paima de banana é R$ 2,00. Dois contos. E 6 por 5 a manga. Eita, e a manga está graúda, né? Está graúda. E os freguês podem vir o que nós temos aqui para despachar. E o preço da maçã? A maçã é R$ 4,00 por 2. R$ 4,00 por 2. O mamão é R$ 3,00, um só. E R$ 2,00 é R$ 5,00. Ó, ainda tem o chorinho. Ainda tem o chorinho. Tem o desconto. Tem o desconto. E o melão é R$ 3,00 por 1,00. E aquela uva bonita? R$ 8,00. R$ 8,00. R$ 8,00. E tem um atendimento bom? Atendimento bom. E os freguês vindo, nós estamos aqui para despachar. E mandando abraço para todo mundo também, né? Abel mandou lembrança, Toinho, Estevam, Zezim e Ivan Nido, de Chico Barateiro. E Ademir e Silvano e José. Um abraço para o pessoal. Obrigado aí, viu? Um abraço. A gente está direto da Vila São José, o Bola de Panelas, pessoal. Olha quanta fruta. Aqui a gente tem a macaxeira. Eita, rapaz. E a macaxeira aqui está graúda, né? Bom dia. Bom dia, Campos. Está com a lapa de macaxeira, né? Está. Está graúda e está boa. Está cozinhando bem. Está de quantas bichonas? Está R$ 2,00 o quilo, Campos. E ela de cascada está R$ 2,50. Você falou R$ 2,00. R$ 2,00 o quilo e ela de cascada R$ 2,50. Está baratinho, né? Está baratinho. Para todo mundo comer. E é da sua plantação? É da minha plantação mesmo, Campos. É da minha plantação mesmo. Por isso que eu vendo mais barato. Minha plantação mesmo. Olha aqui, Brasil. R$ 2,00 o quilo da macaxeira. Eu acho que é a mais barata da feira, né? Eu creio que sim, Campos. Eu acho que também só tem eu vendendo macaxeira aqui. Se tem mais outras pessoas, eu não sei. E tem o maracujá também. Tem o maracujá. Uma bolsinha está a três, Campos. E duas está a cinco. Quantos maracujás ainda? Tem seis, tem sete. Dependendo do tamanho do maracujá. Olha, por quanto? Uma bolsinha é três, duas são cinco. Precinho também bom, né? Bom, bom. Bom mesmo. Aqui o caba toma o suco e fica calminho. Calminho. Quem quiser comprar, é só ver na banca. De rosinha. Sim, está dando a rosinha. Vendo um preço bom, rapaz. Tem até o limão. Está de quanto o limão? O limão está R$ 2,00, Campos. Isso o pacote todinho? O pacote todinho. Olha aqui, gente. Olha a lápada do pacote, né? 14 limão no pacotinho. 12 limões. 14 limão. Por R$ 2,00, Campos. Está baratinho, né? Está, está, Campos. Obrigado pela atenção. Obrigado, Campos. A gente está direto da Feira do Bola, pessoal. E vamos seguindo por aqui. Aqui adiante a gente tem a banca da Eliane, né? Só produto orgânico. E tem aqui, ó, a cocada. Ele está lá para a cocada, né, Eliane? Bom dia. Bom dia. Ah, parece mais uma rapadura, né? É, R$ 1,50, viu? R$ 1,50. Olha, tem essa branquinha e tem a moreninha. E a moreninha. Eu falava que era coco queimado, mas não é coco queimado não, né? É não, é não. É o tipo de açúcar que usa, né? É o tipo de açúcar que usa. É, tem uma pessoa que falou para mim, ó, Campos. Isso aí não é coco queimado, não, rapaz. É o tipo de açúcar. É porque se fizer com o coco queimado, fica com gosto, né? Não vai prestar, né? Não vai prestar. É a lógica, né? Ah, então, ó, para quem não sabe, a moreninha é o tipo de açúcar. É o mascavo, né? É, é, aquele moreno. Hum, por isso que ela fica assim, né? É, fica bem suculento. É diferente, pessoal. E as verduras, ó, nem é preciso falar, é tudo de primeira aqui, né? Tudo de primeira. E amanhã tem bredo, viu? Ah, vai ter bredo amanhã, é? É. Olha, o pessoal de cruz, então, pode aguardar que ele vai levar um monte de bredo. Então, eles adoram, adoram o bredo. Eita, ontem eu acho que foi a Luciene, rapaz. Ela estava numa live e ela disse que encheu a boca d'água. Ela é de panelas. Ela disse que quando viu o seu bredo, encheu a boca d'água. E estava bonito mesmo. É, porque, né? Quando a gente aduba o chuchu, aí dentro do estrum do chuchu, aí vai criando os bredos. Vai nascendo por conta dele mesmo. Naturalmente. Não é você que planta, não? Não, é natural. Interessante, né? É natural. Olha aí, que coisa, pessoal. Então, amanhã em cruzes vai ter bredo. E o preço, Eliana? Dois reais. Baratinho. Baratinho. Pode ir pra lá que o camarada vai fazer a receita da Luciene. Ela disse, olha, é bom na castanha. É, na castanha. Eita, rapaz. Então, quem gosta de bredo, amanhã vai pra Cruzes, que compra um bredo bom, né? Obrigado aí, viu? Obrigado também. A gente está aqui na Feira do Bola, pessoal. Aqui a gente tem massa, tem goma, tem uns bolos e tem um pé de moleque aqui. É um bolo na palha da bananeira, né? Bom dia. É, é bom dia. Isso é delicioso. É bom, é gostoso. Tá de quanto aqui? Tá três reais o pé de moleque. Três reais. Olha, gente, que baratinho, né? É, é barato. E a massa com a goma? A massa é de cinco e a goma é de seis, o quilo. Pra quem quer fazer a tapioca em casa, né? É, bota minha tapioca. Quem quiser comprar é só vir aqui na banca. De Maria. Olha aqui, gente, a Maria tem goma e massa. E os bolos aqui, ó. Eita, que delícia, pessoal. E tem até o de milho, né? É, tem o de milho também, de cinco. E esse daqui é de mandioca, é de oito. E esse também de mandioca, de cinco. Bem baratinho. É, bem baratinho. É você mesmo que fabrica, é? É, sim. Olha que maravilha, gente. Bolo caseiro. Obrigado aí, viu? A gente vai seguindo na Feira do Bola, pessoal. Olha lá. Aqui a gente tem um monte de bananas, né? E o seu Ita tá pegado. Bom dia, seu Ita. Bom dia, filho. Tá bomzinho mesmo. Tá tudo bem. E o preço aí do coentro? Meu filho aqui é tudo normal. Tudo é dois reais aqui na minha banquinha. Tudo dois, é? É. Olha. A banana tá de quanto, seu Ita? A banana tá dois reais também, rapaz. Dois reais, gente. Olha a lapa da palma aqui de banana, hein? É, lá em São Paulo é num quilo, viu, patrão? É num quilo. Lá tá oito, nove, dez conto um quilo. Pois é. Camarada paga até pela casca, né? São Paulo é sem entrevista. Como é, Estadão? Bom dia. Bom dia. Tudo na paz de Deus, hein? Tudo na paz. O senhor tá falando de São Paulo o quê mesmo? Porque São Paulo, eu andava nas feirinhas assim, veja, vendida, e sábado, domingo andava nas feirinhas lá e tal. Feira é legal, né? Eu acabo com trocado em bolsa. Todo mundo de São Paulo trabalha, né? Tem seu ganha-pão, seu serviço fixo. E a gente vai pra feira comprar o que deseja, o que gosta, né? E leva um quilo, né? A banana, por exemplo, leva um quilo. Sim, desculpa. No quilo. E a gente vai na 25, comprar roupa, né? É, coisa bonita. Ô, seu Ita, mostra no cacho de banana ali, ó. Essa aqui é bonita, hein? Eita, seu Ita, olha só. Eu vou fazer assim, essa aqui eu vou mandar direto pro povo de São Paulo. Um cacho desse tá grande, seu Ita. É, mas que não é pra São Paulo. É, é. Vamos mandar pro povo de São Paulo pra eles se lembrar do Pernambuco aqui, né? É, dos Pernambucanos. Lá pra de cacho, né, padrão? E nós temos muitos irmãos lá Pernambucanos, né? Irmãos que nós somos irmãos. Eles contendem. Nós só somos irmãos de barriga, nós somos irmãos, no modo geral, na mente. Ah, na hora, amor. E os que recebem tudo isso. Sabe quanto um cacho desse, seu Ita? Olha, meu filho, um cacho desse aqui é 20 reais. 20 conto. 20 conto. Um cacho todo, né? Todo, todo. Mas vale a pena. E quantas bananas aí? Ah, aqui tem uma faca de umas 150 bananas. Olha aqui, Brasil. Olha aí. Por 20 conto, 150 bananas. Tá barato demais, né? Tá barato demais, mano. Dá pra uma casa de família grande comigo. E pode botar família. Pode botar família aqui com força. Valeu, seu Ita. Olha aí, pessoal de São Paulo. É um cacho de banana, gente. Que maravilha. A gente tá direto do bola de panelas, pessoal. Aqui tem o seu Zezinho. O churrasco tá cheiroso, hein? Olha, o churrasco, como diz o popular, tá cheirando de longe, né, seu Zezinho? Bom dia. Ah, tá. O churrasco tá primeiro, né? Não é porque é eu que vendo, não. Mas aí tá gostoso. Agora o segredo do churrasco é o tempero, né? É. Tem aí, é com todos os temperos, tá bem preparado. Vem cá, dona Jandira. Olha aí. Ô, Capuçalo, toda semana você faz essa entrevista, mas você não provou do churrasco ainda. É bom você provar. Previmento eu vou provar, seu. Tá o mesmo preço ainda, viu? Mesmo preço. É, ainda tá o mesmo preço. Quando eu der um aumentozinho, mas não vai ser de espantar, não. Ou seja, tá três reais e dois por cinco. É, um é três, dois é cinco, mas dá pra ir quebrando o gai, né? E quem quiser comprar, chega pra cá, né? Quem quiser comprar, pode chegar aqui junto de mim, que de todo jeito nós está a gente. Todo domingo você tá lá. Tem um aperitivozinho ali, uma temperadinha, um pau dentro. Olha lá, a batizada, né? Tem a cervejinha, o Guaraná, Coquinha, quem precisar. E tem um atendimento bom no seu Zezinho. Primeira, primeira. E primeira tá aqui, gente. Cara feia que nem vê. Ó, não tem cara feia não nessa Zezinho. Não, nem vê. Só alegria. É verdade. Graças a Deus, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pra você escolher, tem frango, tem boi, tem o salsichão ali, né? Aí tá, rapaz. E um é três, dois é cinco. Obrigado, viu? Obrigado a você. A gente tá direto do bola, pessoal. E aqui a banana tá madura, ó. Eita, tá caindo do talo, né, padrão? Tá no ponto, viu? Tá caindo do talo. Tá quanto aqui a palma? Tá de três aqui. Eu tenho de dois. Agora aqui é natural, né? É natural aqui, viu? Aqui não tem o tal do cabureto, não. Nem, não. Tá bom, como uma banana ali primeira, né, padrão? Ô, rapaz, beleza demais. É saúde, né? É saúde, né? Assim é que é bom. Olha aqui, gente. Olha a banana. Eita. A bicha chega a tá... Ó, tá despencando ali do talo. A gente tá direto do bola de panelas, pessoal. E vamos girando, né? Aqui a gente tem a banca. Olha só, tem bolo aqui. E o bolo do seu é caseiro, né, senhora? É, bolo caseiro. Feito no forno de lenha. No forno de lenha. É, forno de lenha. A senhora cunha lenha. É, cunha lenha. E bota a massa da mandioca. E bota dentro. Aqui é tudo de mandioca? É, de mandioca. Tá de quanto um bolo desse aqui? Tá de seis, de quatro, de todos os presentes. Já vende de quatro todos, o povo compraram muito em casa, viu? Tá fazendo sucesso com essa vez, né? Um pega dois, outro pega um. Aí tá de pouco pra feira. Mas também do preço que tá o pão, né, senhora? É, aí é meio um bolinho pra comer no domingo, né? Aqui é mais forte, né? É, a família vem também, né? Aí quer fazer um lanche, né? É bom, né? Opa, vem todo mundo. É todo mundo. E tem as verduras aqui, tudo fresquinhas, né? É, tem a verdurinha também. Os beijus vende tudo. Os beijus. Ó, chegou um cara aqui e comprou onze de uma vez. Onze beijus. Pode fazer beiju, então. Eu pensava que era brincadeira. É uma vontade de comer beiju, né? É, porque comprar onze eu acho que foi pra família toda, né? Ele vai destruir a família. Não é possível que ele vá comer os onze, né? É, não, não aguento não. E o seu beiju tá de quanto? Tá de dois. Dois contos. É. Mas também é baratinho, né, senhora? É baratinho. Ele pagou vinte e dois reais na tuia de beiju. Foi, comprou onze. Vai tomar um café goro, né? Vai. Falando café, a senhora tem um cafezinho aqui, né? É, tem. Hoje eu trouxe chá. É chá? É, hoje eu trouxe chá. Chá de Capim Santo, né? É de água doce. Eita, é água doce. O caba fica calminho. Não, pô. Oxi, é só sossego. Dó, vem criança. Olha aqui, pessoal. A banca do bolo. Ela disse que os beijus vendeu tudo numa mão só. O camarada comprou onze beijus. É uma vontade de comer beiju, viu? Aí sim, hein, rapaz? E aqui tem a banca do Messias. É o coco doce, rapaz. Direto de água preta. É um sucesso aqui, né, Messias? É um sucesso. Vem pra loja do coco mesmo. E ainda tem a torta aqui. Eita, rapaz. Olha lá. Tartazinha de frango. Aí tá só o meio de buiado. Agora a turma baba, quando vem aqui, é a do quilombo. Ah, a do quilombo aí é luxo. E é feita aqui mesmo, né, Messias? Feita aqui mesmo, aqui em Pandelas. Setor de Pandelas aí. Pô, ele é da comunidade quilombola. Comunidade quilombola. A nossa fornecedora, Adriana. Adriana, né? Isso. Senta o dedo no like aí, Adriana. É ela que prepara aqui a bicha. É ela que prepara aqui. Ah, rapaz. Tá saindo quanto um litrão desse? Isso é 15 reais o litro aí. 15 e conto, rapaz. 15 e conto. Olha aí, Brasil. Só o luxo. Quem quiser comprar, então, Pandelas tá exportando, né? Tá exportando. Qualquer coisa aí. Eita. E ainda tem um girumão de luxo aí. É diretamente de água preta também isso aí, hein? Tá no grau, né, Messias? Tá no grau. Esse tá mais no ponto do que no ponto. Olha aí, pessoal. Girumão é uma delícia. Uma delícia. E o coco mel? O coco mel daí. É. Diretamente de água preta aí. Nosso fornecedor bem lá. É o bem e o tota. Certo. Tota do coco mel. Tá de quanto coco? Isso é 2 reais aí. Um é 2, 3 por 5. E tem um ajeitado com o Messias? Tem um ajeitadozinho. Qualquer encomenda, 041-11-984-62-4630. Inclusive aqui, ó. Se você quiser comprar a batizada, né, Messias? Se você quiser comprar a batizada aí, eu levanto de fundo, saragaia, pula a janela. Pode ligar, então. Limpa, tonifica, purifica e dá o brilho. Dá o brilho aqui, pessoal. Valeu, Messias. Obrigado. A gente tá direto da Vila São José, pessoal. E a feira tá pegada aqui, viu? Tá desmanchando a feira, senhora. Bom dia. Tá desmanchando a feira, senhora. A Andressa tá por aqui. Bom dia. Bom dia. Gostou do bola mesmo, né? Gostei, mas hoje tô indo embora. Eita, já vai embora hoje, né? Hoje, a tarde. Eita, já vai bater a saudade. Isso, meu irmão veio me buscar. Aí hoje eu vou voltar pro Recife. E quando é que volta pra cá de novo? Sem previsão. Só no que vem agora, né? É, talvez ainda esse ano, né? Mas a gente ainda não tem previsão de volta. Tá certo. Obrigado pela atenção, Andressa. Obrigada também. Deus abençoe. Valeu, bom retorno à capital, viu? Bom dia, obrigado. O pessoal tá por aqui fazendo valer o desmanche da feira, né? A banca do bolo tá fazendo sucesso aqui, ó. Já tá acabando tudo, é bom dia. Bom dia, Campos. Graças a Deus, tá acabando. Eita, já acabou aqui. A feira de banana já acabou. O pimilho só tem um. Olha, pessoal. O pimilho só tem um ali. Desse daqui também já acabou. Tem só um pedacinho só aqui, né? Graças a Deus. O que é esse aqui? Cebola de mandioga batida no liquidificador. Ah, fica parecendo um embora marido, né? Aí dá um gosto diferente, viu? Onde é esse pedaço pra você levar pra você provar em casa? É, você dá uma sopa pra ajudar com você aqui? Parece o engorda-marido, né, padrão? É, engorda-marido. Minha irmã faz um bolo bem gostoso, viu? Ah, é sua irmã, é? É minha irmã. Não é porque é sua irmã, não. Mas a bolo é bom. É bom, é bem feito o bolo dela. É testado. É testado o bolo dela. E é todo aqui caseiro, né? É todo o que ela traz, ela vende. Isso dá um trabalho pra fazer, né? Dá muito trabalho, um bocado, viu? Que leva coco, leva manteiga, leva... Leva de tudo aí. É, fica bem feito o bolo dela. E é feito com muito carinho aqui, né? É mesmo carinho o bolo dela, bem feito. Olha aqui, pessoal. E alguém bolo foi? Ganhou bolo, senhor. Bati no liquidificador pra você provar, viu? Vou provar. Você pode utilizar eu se foi boa ou não. É boa. Semana que vem eu volto pra falar, viu? Agora é boa. A senhora já tá levando também? Vou, eu levando a minha cunhada. Eita, mas comprou um monte, né? Eu vou bolar muito tempo. Olha, gosta mesmo desse aqui. O mundo tá com desejo. Obrigado aí, Deus abençoe. Obrigado pelo bolo, viu? A gente tá direto do bolo, ó, pessoal. A feira aqui, vou te contar, viu? Tá um feirão, ó, aqui. O azedo aqui, o limão. Tá de quanto do limão aqui, patrão? Dez por dois agora. Tá na promoção. Dez por dois. Aqui trazer uma latinha, levar mais dois de graça. Olha aí. Com o uísque, tem promoção mais ainda. Tem promoção. Aí toma um caba e toma um vendedor. Com certeza, um joelhinho pra não beber só. Beperta. Não, testa não, não compra. Não compra. Olha o limão aqui, pessoal. Ele disse que tá na promoção. A gente tá no bola de panelas. E tem também a banca da bolacha. Tá de quanto que dá bolacha, patrão? Dez por nove. Nove, nove, nove. Nove, dez, dez, nove. Olha aqui, o camarada escolhe a parte de nove pontos. Toma um café sossegado, né? Tranquilo. E quem quiser comprar uma bolacha boa, é só vir na banca. Pode vir na banca do Cícero. É o Cícero? É. Olha aqui, pessoal. Aqui é tipo a mata-forma. Mata-forma, é. É a mata-formazinha, né? Olha que maravilha aqui, pessoal. Olha lá. E aqui a gente tem a banca do Nildo, rapaz. O Nildo, vou te contar. O camarada fica com água na boca, né? Olha, a carne de porco aqui é testada. O pessoal gosta quando o Nildo mostra o pernil, rapaz. O pernil. Olha o pernil aí, Brasil. Olha. Eita, tem um carioca que disse, eu fico com água na boca quando vejo ali aquele pernil do Nildo. É testado, né, Nildo? Testado, testado. A partir de quanto, Nildo? A partir de 15 reais, cara, para a costela. A costela já acabou, viu? Já acabou, foi. Já acabou. Só tem o pernil agora e a bisteca. E o que é bom dura pouco, né, patrão? E pá, e pá. E a pá? É, tem pá também. Olha a pá aqui, ó. É. Que não é aquela pá de... De carra barreira, não. Essa é para botar na panela mesmo, né? Não é pá de carra barreira, não, é. Olha aqui. E tem as bistequinhas também, né, Nildo? Tem, tem a bisteca, cara. Só 17 reais. Olha, você estava até falando de uma carne aí especial que é... Isso, é a bisteca da pá. É essa daqui, ó. A bisteca da pá, é? É essa daqui. Ah, pô, o que é essa? É só o filé. É só o filé? É só o filé. E tem um sabor diferente. Um sabor diferente. Olha, eu acabo... Os freguês já estão brigando aqui. Já separaram aqui. Cada um que briga, um de um lado e outro ali. É mesmo, é um sucesso. É um sucesso. Quer dizer, você fez um corte especial da carne. Isso, isso. Olha aqui, pessoal. É a bisteca da pá, é? É a bisteca da pá. Da pá. Da pá. Essa pá faz sucesso, né, Barão? Ah, não vai. Não demora, não. Não demora, não, né? Não demora, não. É, chega... Já fica... Olha, olha quanta filha. Já tem gente aqui, né? Aqui o pessoal não quer aparecer, mas já tem gente chegando. Esse é o Nildo. Um abraço aí para a galera de São Paulo aí, meus irmãos aí, que está tudo... Sentando o dedo no like aí. Um abraço aí para a galera aí. Eita, pessoal de São Paulo. Grande abraço, gente. Essa é a Feira do Bola. Senta o dedo no like, Brasil.